O ranking do Brawl Stars segue o padrão dos jogos da Supercell, e isso não há dúvida. No Clash Royals são troféus assim como no Brawl Stars. No Clash of Clans ainda assim segue esse mesmo padrão, sendo o sistema de ranking os troféus. Ou seja, na maioria dos jogos da Supercell, algumas coisas são presentes. Competitividade, desafios, PVP e sistema de ranking. Este último é o principal que faz os jogos dela fazerem tanto sucesso. E, obviamente, no nosso querido Brawl Stars não é diferente. Pra começar bem, eu quero que você entenda como funciona o sistema de ranking no Brawl Stars. Quando você aperta o clube, diversos cálculos são acionados. Esses cálculos são responsáveis pra você encontrar jogadores no mesmo nível de troféus que o seu Brawler. Pra assim te dar uma partida supostamente equilibrada. Isso é um match move. Ele é responsável para uma evolução progressiva, onde quanto mais troféus você tem com o Brawler, mais difícil. Obviamente, os inimigos serão. Já que eles terão a mesma faixa de troféus que o seu Brawler. E isso tudo que eu falo é relacionado ao Brawler. Por exemplo. Se você tiver um Brawler com 100 troféus, você encontrará players com a mesma faixa de troféus no Brawler que a sua. Mas, por que eu tô te falando isso? Porque isso já é a nossa primeira dica. Quanto menos troféus você tiver em um Brawler, mais fácil será upar com ele. Até os 500 troféus com o Brawler é super de boa. Então, se você tiver uma meta de colocar todos os seus Brawlers 500, você vai conseguir upar muito, muito bem a sua conta. Faz o teste aí. E já que eu te falei sobre objetivos, vamos falar um pouco mais sobre eles. Você precisa definir uma meta de troféus a se alcançar com cada Brawler da sua conta. Dessa forma, você terá uma evolução bem mais gradual, onde nenhum fica muito difícil e nenhum fica muito fácil. Vamos dar um exemplo. Você tem 10 Brawlers com 100 troféus. A sua próxima meta é colocar todas nos 300, por exemplo. Mas, você que decide o quanto quer chegar. 300, 200 ou 150. Você que decide. Eu, por exemplo, tô com a meta de alcançar 750 com a maioria dos Brawlers. Mas, não faço com todos, porque tem alguns que eu tenho muita dificuldade. Então, eu meio que deixo eles de lado e fogo nos outros. Mas, tenta upar com todos, ok? Porque, dessa forma, a sua conta vai evoluindo como um todo. Eu uso essa técnica há muito tempo já. E eu já tenho uma facilidade para subir. Isso porque, dessa forma, você vai evoluindo junto com a sua conta. E vai aprendendo a jogar cada vez mais. Então, resumidamente, defina suas metas. Conhecer o Metaplaw de um mapa lhe dá muita vantagem e facilidade para subir nele. Por exemplo, o roubo no mapa reviravolta. Todo mundo sabe que, atualmente, e provavelmente sempre vai ser, o rico um dos Brawlers mais fortes nesse mapa. Portanto, você vai tentar, ao máximo, upar ele. E aproveitar para upar até a sua meta. Depois de upar com ele, você pode ir para uma Jessie, por exemplo. Que também é muito forte aqui. Principalmente com o seu acessório. Mecanismo de mola. Então, basicamente, você tem que conhecer o meta para utilizar o Brawler mais forte no mapa em questão. Porque, dessa forma, você vai ter muito mais facilidade para upar com ele. E, consequentemente, upar até chegar na sua meta. E caso você tenha dificuldade para reconhecer qual Brawler mais forte no mapa. Só você vê qual Brawler está mais aparecendo e sendo mais chato na partida. Isso é uma forma simples e rápida de analisar o meta do mapa em questão. Porém, eu recomendo uma análise mais profunda, utilizando de alguns apps. E compreendendo o mapa e como ele funciona. Assim, te dará um meta mais preciso e com mais chances de vitória. O melhor modo, sem dúvida, para se upar é o roubo. Ele mesmo. Isso porque são partidas rápidas, onde ou você perde logo, ou você vence logo. Existem, sim, algumas exceções. O roubo também tem alguns mapas extremamente chatos e demorados. Mas, é só não jogar neles. A maioria dos mapas do roubo são, sim, rápidos. E são neles que você vai aproveitar. Dependendo do mapa, Brawlers como a Jessie, Rico, Anitta... São muito fortes. E, consequentemente, muito fáceis de subir uns trofeuzinhos com eles. Então, por isso, se você quiser upar, jogue no roubo. Diferente do combate, que são partidas longas e que o mínimo erro seu te fará perder a partida. No roubo, as coisas são mais rápidas. E, com certeza, mais de... Ué, o que foi isso? Que coisa estranha. Mas, vamos esquecer isso. Vamos voltar, vamos. Mas, se você realmente quiser upar uns troféus no combate, eu fiz um vídeo há muito tempo de como subir troféus no combate solo. Dá uma olhada aí que ele tá perfeito. Ou seja, jogue o roubo. Aproveite esse modo de jogo, que ele é um dos melhores pra você upar uns troféus. Eu sei que isso pode parecer ser chato. E eu sei que é. Vim aqui sempre pra te falar que você precisa de um time pra jogar desafios, pra vencer mais partidas no Power League. Mas, é porque é verdade. Eu já te disse milhares de formas de como conseguir um time. Procura um clube. Procura na lupa. Ou vai no meu Discord mesmo. Ou, sabe aquele carinha que jogou muito bem na partida? Vai lá e tenta adicionar ele. E chama ele pra jogar. Melhor um do que ninguém, né? Eu sei que isso pode parecer ser chato. Mas, é a pura verdade. Um time só te dará vantagens. E uma delas é o par troféus. Com um time definido, você pode definir comps. Que, consequentemente, te dará mais vantagem acerca do inimigo que apenas tem aleatórios. Com uma comp totalmente desbalanceada. Então, procura um time. E organiza um horário todo dia pra vocês se reunirem e jogarem. Pode anotar que vocês vão subir muitos, muitos troféus dessa forma. Faz isso e depois comenta aí pra gente saber como você saiu. E, por último, tenha paciência. Pode ser algo simples. Mas, é necessário. O par demanda tempo. Então, seja paciente. Upe lentamente. Que, de pouquinho em pouquinho, você consegue chegar no seu objetivo. Mas, bem. Eu acredito que você tenha aprendido. Talvez tenha te falado coisas aqui. Mas, espero que tenha te dado um norte. Um caminho a te seguir. E o resto é com você. O resto é com você. É com você. E está dedicado a conseguir isso. E se esforçar todos os dias. E, todo dia, tentar jogar um pouquinho mais. Beleza? Então, eu espero que você tenha gostado. Não esquece de avaliar o vídeo. Se você gostou ou não. Se você não é inscrito. Por favor, se inscreve no canal. Me ajuda bastante. E eu te vejo no próximo vídeo. Aqui. Do Manual do Brавно. Tchau, tchau